O Alan Gani já está por aqui, eu quero chamar também a Amanda Klein e o Cláudio Dantas pra gente conversar um pouquinho sobre o evento de ontem. Quero começar com o Gani, viu? O Cláudio e a Amanda que tá no contrato, ele sempre participa primeiro quando tiverem outros analistas com ele, tá? Em contrato, eu tenho que respeitar. Ô Gani, me diz uma coisa, o que é que você achou da declaração do presidente Lula quando ele fala sobre a utilização de banco público? Olha, o banco público tá aí pra fazer o que o privado não quer fazer. Prefeito, governador, não são bandidos. Eles têm direito a pedir financiamento se tiverem com as contas em dia. Não tem problema tomar dívida, se a dívida for pra fazer o país crescer. Qual a tua avaliação? Bom dia, Colombo. Bom dia aos colegas e a toda audiência. Minha avaliação é de bastante preocupação, porque a gente já viu esse filme no passado e esse filme não foi nada bom. do protagonismo dos bancos públicos para induzir o crescimento econômico. O dinheiro do banco público é um dinheiro que não é de graça, né? Na verdade, ele vem da sociedade, porque esse banco público, o BNDES, ele empresta uma taxa menor do que a taxa praticada pelo mercado. Então, alguém tá pagando por isso. Quem é que tá pagando? Nós, aqui, a sociedade, os pagadores de impostos. E aí, tem uma pergunta. Faz sentido este banco emprestar uma taxa menor do que aquela praticada pelo mercado para uma empresa que é grande e que tem poder de barganha com os bancos privados? Isso não faz sentido. Você tá fazendo uma espécie de Robin Hood às avessas. Você tá tirando do mais pobre para subsidiar o mais rico. E, no passado, a gente viu que essa política, ela não trouxe resultados. Não gerou crescimento econômico. O excessivo gasto público gerou um problema fiscal. Pegou também na inflação. Potencializou a inflação. Além do que, abriu espaço para escândalos de corrupção. Então, esse protagonismo do banco público não vale a pena para induzir o crescimento econômico. Bom, eu queria ouvir também o Cláudio e a Amanda. Amanda, claro, fique à vontade para o que você quiser destacar a respeito do encontro. Mas o presidente Lula, do ponto de vista político, ele foi inteligente, né? Porque ele acaba de entregar um cheque enorme, de um valor importante, nas mãos do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, que, daqueles que detêm mandato, é hoje o principal símbolo do bolsonarismo. E ele praticamente obriga o governador de São Paulo a fazer elogio ao dinheiro, a fazer elogio ao PAC, ou seja, não é nada, não é nada. Ele conseguiu criar uma saia justa para o governador ali e arrancar da boca dele um elogio a uma das vitrines da administração dele, né, Amanda? Concordo totalmente, Colombo. Ele deu um cheque de 10 bi, né? Impressou um cheque de 10 bi para o Tarcísio e cobrou agradecimento. Falou, então agora vai lá e agradeça publicamente. Só primeiro falando sobre a parte econômica, né? Quando o Alan Gani falou do banco público, nesse caso é um banco público emprestando dinheiro para obras que têm impacto direto na vida da população. A gente está falando, no caso do Tarcísio, por exemplo, de obras de mobilidade urbana. Então você talvez tenha juros menores que o mercado, lembrando que nada se compara àquelas taxas subsidiadas da época do governo Dilma, que chegaram a 500 bilhões de reais. Aliás, o BNDES está devolvendo isso ao Tesouro até hoje, porque, de fato, você tinha um repasse enorme, né? Acabou na história das pedaladas fiscais, a gente já sabe no que deu isso. Mas para esse trem, por exemplo, você vai ter um trem com esse dinheiro, 10 bilhões de reais para São Paulo. Você vai ter um trem que liga São Paulo a Campinas, né? Você pode imaginar a utilidade pública disso. E você também tem investimentos na linha 2 do metrô. Então, quer dizer, são investimentos muito bem-vindos para a população. E o Tarcísio reconheceu isso. Ele disse que o PAC é um instrumento para possibilitar esse tipo de investimento. Sobre a parte política que o Colombo mencionou, o Lula fez o Tarcísio escorregar uma espécie de casca de banana e o Tarcísio, de fato, escorregou. Ele fez elogios públicos ao PAC, que é o principal problema do governo federal, e ao Lula. Assumiu, teve que assumir, que o presidente tem uma postura republicana. E ele estava agora, no fim de semana, na posta do Milley, ao lado do seu padrinho político, Jair Bolsonaro. Não é a primeira vez que o Tarcísio faz isso. Na época da reforma tributária, ele esteve em Brasília, tirou foto com o Haddad e foi um dos grandes articuladores pela aprovação da reforma tributária. Foi a partir das reuniões de Tarcísio com o Haddad e depois com o Guira que você conseguiu destravar o ambiente de negociações com governadores na primeira aprovação lá na Câmara dos Deputados, em junho ou julho, mais ou menos. Ou seja, o Tarcísio tem sido usado pelo governo federal em momentos importantes para fustigar o bolsonarismo, que foi quem o elegeu. E os bolsonaristas ficam fulos da vida com o Tarcísio quando isso acontece. É natural que um governador governe para todos os habitantes de São Paulo, todos os cidadãos de São Paulo, e não apenas para aqueles que os elegeram. Da mesma maneira, nós temos o Lula. O que a gente gostaria é que o Lula governasse para todos os brasileiros também, assim como a gente pede como cidadão que todas as autoridades, todos os homens públicos desse país, eles exerçam as suas atividades em prol de uma sociedade comum. Naturalmente, o Tarcísio é hábil nisso, ele é hábil na política, ele já foi diretor do DENIT na época da gestão da Dilma Rousseff. Ele transita muito bem em todo o espectro político, ideológico do país, e ele hoje é governador de São Paulo. Agora, questão de financiamento de obras públicas. A gente precisa levar em consideração uma série de questões aí. Endividamento de São Paulo, esse dinheiro do BNDES é um dinheiro que é do Tesouro, ou seja, é um dinheiro do pagador de impostos, um dinheiro que vai financiar obras públicas. Sim, obras de mobilidade, ótimo. Essas obras serão transferidas depois para a iniciativa privada, então por que não a própria iniciativa privada fazer essas obras? Uma série de questionamentos que naturalmente não cabem aí numa simples, numa singela declaração. Mas é isso, todos eles fazendo política, fazendo a sua promoção pessoal, e tudo isso com o recurso do pagador de impostos. Muito bom. Daqui a pouquinho o Cláudio, a Amanda e o Gany volta.